A nossa relação com o mercado basicamente está constituída nas concessões IPPP, dos novos investimentos, de atração de novos negócios. Então, nós temos uma relação muito próxima, buscando sempre soluções para que eles possam participar daquilo que é a essência do investimento, que é a geração de emprego e renda para a nossa capital.